Boa noite! Vem aqui na boladinha pra ele ver você. Você pode ficar aqui, ó. Vou ficar com você, ó. Isso, ó. Papai quer filmar no céu? No céu! São os elves! Brutal! 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 Nossa, é espécie aqui! Colar! williei si! working brutal! Brick path! Brick path, certo! Angela! Oh, você está claro. É o nice, aussi näстати? É a nice li .. MAI scripture? É. Miga, okum. Ele está impressionado o que o Santa falou com ele, falou que ele estava no niceliz Eu estava pensando, é que o Santa é uma voz imusual? Porque isso está frio Isso está frio